Bom dia, bom dia! Estou aqui na Coab do Cruzeiro fazendo aqui o trabalho da mutirão sobre a pandemia, sobre a freia estrutura de Vilaço Faria, Rafaela, a Jota, a Jota Prefeitada, ela é brilhante, falando sobre o movimento hoje, diga aí, o movimento aqui, as pessoas atenderam aqui a esse mutirão. Mas você gosta de me entrevistar. Pois é, eu gosto muito de você, porque é que você dá as indiretas aqui para o Moçapê, a população fica... Você gosta muito de me entrevistar hoje. O seu nome é A? Eu sou a Ilva. A Ilva? Eu sou agente de saúde do bairro Bandeira Branca há 31 anos. 31 anos. E faço o meu trabalho com muito prazer. Eu faço o meu trabalho com amor. Então, hoje nós estamos aqui na Coab, né, Cruzeiro, fazendo essas visitas porta a porta. Aí você é para outros bairros, você é para a cidade inteira, o Moçapê, né? Aqui nós vamos se deslocar para outros bairros, isso não temos dúvida, porque nós estamos um secretário excelente, o Rosemira, ele se preocupa muito com a população de Moçapê. E a freia estrutura de Vilaço Faria, também deu essa existência, também deu a limpeza, né? E hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui fazendo esse mutirão junto com os agentes de edemia e as agentes do PSF Sede 2, que temos como a coordenadora Rojane Pereira Chimende. Rojane Pereira Chimende, né? É nos bairros, é nos bairros, no distrito, né? É, em todo canto tem, né? Tem esse atendimento, né? É, a procedência é melhorar cada vez mais os atendimentos, né? E hoje é 1º de abril, fazendo um belíssimo trabalho, né? A gente vem de abril, muita água, muita chuva, as pessoas prevenirem sobre o mutirão da equipe da saúde, né? Da saúde, é sobre as arbovirosas. Ó, arbovirosas, né? Tá aí, gente, ó, trabalhando, precisando da prefeitura sobre a arbovirosa, a vigilância em saúde, aqui é toda a equipe, viu? É, bem preparado aqui. Brim, 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 olha galera, como é que tá aqui, os trabalhos aí, tudo bom? Os pessoal abrem as portas, recebem, né? A equipe da saúde, tudo bom? Bom dia, brim, 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 brim. Como é que tá aqui os trabalhos aqui? Todos os contratantes. Todos os contratantes. É, tá aí. E aqui, a equipe da Fundestrutura está também trabalhando, experiência no trabalho. Bom dia, meu patrão, aí, por que está aqui o nosso trabalho? Essa equipe aqui... Bom dia, Arrudinha, bom dia aos ouvintes, maçapeenses. Estamos fazendo aqui um mutirão no bairro da Cruzeiro, do hospital, próprio do hospital. Equipamento com a infraestrutura, endemias, saúde. Visitando toda a residência para ver se tem algum foco, estamos foco nos que estão dentro. E estamos encontrando vários produtos que podem armazenar água. E estamos recolhendo e fazendo, que levar para o nosso caminhão da reciclagem. O Dr. Exemir já esteve aqui, mas teve isso aí. O que vem aqui das endemias, do estajamento e da equipe. Eu aqui agradeço ao Pedro, pelas suas divulgações. Nós estamos andando casa por casa. Todas as residências estão muito bem recebidas. Estamos fazendo um belo trabalho, que a prefeita nos pediu, para esses trabalhos, porque estamos no inverno. Vamos iniciar aqui no Alta, Coab, e vamos em todos os bairros de maçapeia e distrito. E estamos também fazendo a divulgação da coletiva seletiva, porque o caminhão vai passar aqui todos os dias, vai passar para a coletiva, mas hoje nós estamos tirando todos os produtos que eles não utilizam. E estamos levando. Encontramos aqui uma residência com mais de 100 vasilhão de bebida, cerveja, litro de bebida de pioca e vários produtos práticos. Estamos levando tudo, viu? E o trabalho vai continuar até 11 horas. E teremos novos bairros em maçapeia e crescimento do trabalho ao dia. Muito bem, aí, vamos se cuidar. Oi, Joyce, diga aí, Joyce, também essa equipe. Começa aqui com ele. É um dos que faz parte, botou os remédios, né, das casas. Luiz, você. Arrudinha, assim, só complementando o que já falou o nosso secretário de obras, o Evelazio, ele já disse tudo. Só complementando, nós, agendemias, temos esse trabalho de mês em mês, a cada 40 dias, passando em todas as residências para atingir o seis ciclos. É um trabalho de orientação, certo? É um trabalho diferente do de hoje, assim, e parte porque hoje nós estamos ajudando o dono de casa a acolher os depósitos que não servem mais, que acumulam água da chuva. E nós estamos a orientar e ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida, bem rápido. Isso é um resultado mais rápido. Então, é um trabalho muito bom, a população deve entender e deve colaborar, certo? Este é com o trabalho que é feito através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e os outros setores da Prefeitura que estão empenhados neste serviço no dia a dia. Muito bem, Luiz, aí uma reforção mais da Coab aqui. A gente mostra aqui a equipe da infraestrutura com a epidemia, com a resistência e movimento de trabalho aqui da Prefeitura Saprida, da gestora Prefeitura, lembre-se de cuidar da saúde nos bairros da nossa cidade. Brim, 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 brim. Ah, o que deixou? Registrando Santo Gal, Pedro. Ah, o que deixou? Da flecha, do Tureira das Farias.